Já é meia noite, é hora da balada Vou pegar minha x1 e vou ligar as gatas Porque hoje a noite promete É noite dos coringa e o camarote é com o chefe As alerquinas já foram convocadas Desce o balde de gelo e traz mais três garrafas E elas dançando ao som do tamborzão De vestido da bela máfia ainda até o chão Olha a loirinha e a ruivinha A morena me deixa louco Quando sente que cá era bandida Revolução é alerquina Sabe bem o que quer e o que ela quer O coringa que patrocina a ousadia Soco de sal, vida boa e muita adrenalina Soco de sal, vida boa e muita adrenalina Soco de sal, vida boa e muita adrenalina Já é meia noite, é hora da balada Vou pegar minha x1 e vou ligar as gatas Porque hoje a noite promete É noite dos coringa e o camarote é com o chefe As alerquinas já foram convocadas Desce o balde de gelo e traz mais três garrafas E elas dançando ao som do tamborzão De vestido da bela máfia ainda até o chão Olha a loirinha e a ruivinha A morena me deixa louco Quando sente que cá era bandida Revolução é alerquina Sabe bem o que quer e o que ela quer O coringa que patrocina a ousadia Soco de sal, vida boa e muita adrenalina Soco de sal, vida boa e muita adrenalina Soco de sal, vida boa e muita adrenalina Quero os melhores lançamentos? Acesse já! www.detonafunksp.com O site que é um estouro www.detonafunksp.com www.detonafunksp.com A CIDADE NO BRASIL